A minha motivo de alegria é estar vindo no nome do Senhor, né? E eu vim aqui nesta noite pra adorar aquele que é Porque nós não somos nada, mas ele é grande, ele é poderoso Ele é maravilhoso e ele vindo aqui nesta noite pra te dar pipana Amém? Vamos adorar o Senhor com bastante alegria Que Deus possa falar no seu coração através deste louvor Glória a Deus Adore o Senhor nesta noite Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Não é assim? Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Aleluia Adoro o Senhor Será que você pode oferecer uma melhoração? Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o amarei Eu doarei Aleluia! Aleluia! Tudo está tão difícil Pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam Ouvindo Estás Dentro de mim O que eu acho O que eu acho Mas Tua mão Tudo me escondeu A Tua misericórdia A Tua misericórdia A Tua misericórdia Pois ainda o amarei A Tua misericórdia A Tua misericórdia A Tua misericórdia O que eu acho O que eu acho O que eu acho O que eu acho Eu acho O que eu acho Eu sou nosso terreiro, as dores amores e eu te louvarei, eu te louvarei. Eu não te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Em melhores orações, em melhores lutas, eu se louvarei, meu nome, Senhor.